Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Speak Up Inglês Já. Eu sou o professor Ricardo Mamed e hoje, neste vídeo, nós vamos discutir algumas questões para que você fique preparado para a prova de inglês do Enem, do Enseja ou dos vestibulares que você for prestar. Vamos ao vídeo para passar as informações para vocês. Eu te aguardo lá. Hoje nós vamos começar com essa questão aqui da Fundação Vunesp, uma prova de vestibular da Universidade do Einstein, mas muito boa para testar o seu conhecimento. Veja bem, são dois alunos discutindo uma situação. Vamos lá, vamos ler o texto? Ele diz, O menino disse que queria umas férias, mas havia ali um problema sobre as geleiras. As geleiras estarem derretendo, melting, que seria o caso de estar derretendo. E o provérbio, I wish for an endless summer vacation, quer dizer, eu queria que as férias nunca se acabassem, seria um desejo da criança. Agora, na proposta colocada, ele diz o seguinte, no cartoon, a criança, a criança o que, pessoal? Agora é sua vez, leia com calma e tente interpretar qual seria a melhor resposta para essa situação. Muito simples. Veja aí. Pare o vídeo e acompanhe comigo a resposta na sequência. Vamos lá? Nós sabemos que é a letra B. Olha ali. É simples. Ele se sente responsável pelo fenômeno climático que está acontecendo. Então, seria uma chamada do autor Steinberg para que você comece a pensar. Ele sempre aparece nos vestibulares, principalmente da Fundação Vunesp, para chamar atenção sobre várias propostas sobre clima, comportamento humano. Ok? Vamos lá? Vamos ver mais uma? Espero que você tenha acertado essa. Não é difícil, não é? Veja bem aqui comigo. Olha a outra questão da mesma proposta. Quanto ao sentido, o provérbio que se relaciona mais diretamente com a fala da criança, qual seria? Porque ele disse, All I'm saying is I wished for an endless summer vacation. Então, uma tradução aproximada daquilo, daquele desejo das férias nunca mais acabarem, não é? No caso das férias de verão, summer vacations, olha lá, nas férias de verão. O que seria aqui a resposta? Vamos ver? Faça com calma, pare o vídeo, leia e confira a resposta agora comigo. Vamos ver? Seria essa mesmo. Cuidado com o que você deseja, porque ele disse, wish for an endless vacation. Quer dizer que seria um desejo. O verbo wish, na tradução literal, seria desejar. Quer dizer que a que mais se aproxima, não vamos dizer que seria a mesma coisa, não é? Mas é isso daí. Por quê? Cuidado com o que você deseja, porque isso pode ser atendido, imagine só, não é? Aproximadamente ali o verbo wish com a proposta de desejar. Muito bem feito. E vamos ver mais um caso para você treinar. Veja bem, outra situação da mesma produtora de vestibulares, digamos assim, a Fundação Vunesp, ela joga aqui uma questão de um cartoon de Léo Cullen, olha ali, do ano 20. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, olha. You'll be awake during the entire procedure. Ele está dizendo, you'll be awake. Olha o futuro ali. You'll be, você estará acordado during, que seria durante, olha lá, the entire procedure. Quer dizer, você ficará acordado durante todo o procedimento. The anestesiologist is on vacation. Quer dizer, you'll be awake during the entire procedure. The anestesiologist is on vacation. Bom, o que dá para nós entendermos aqui? Anestesiologist, seria o médico anestesista. Is on vacation, quer dizer, estará de férias. Vacation, então, seria a palavra férias. De acordo com isso, a questão é, depreende-se. Quer dizer, você vai ter que interpretar e chegar a uma conclusão. Qual seria a melhor proposta para essa situação apresentada aqui no cartão? Vamos dar uma olhadinha? Veja comigo agora a resposta para essa situação ali. É isso aí. Vai ocorrer a cirurgia, apesar da ausência do anestesista. Muito bem moladinho, um cartão simples, mas você precisa conhecer bem as palavras para poder responder tudo certinho. Vamos ver mais um caso? Outra problemática muito interessante. Veja essa proposta. In the United States, this is our pie chart. Bom, você está percebendo ali, pie chart, que seria o quê? Como se fosse aqueles gráficos de pizza. Mas aqui está colocado ali uma torta, que seria a palavra pie. E naquela fotografia, você percebe, ó, what we threw out. Quer dizer, o que descartamos, o que jogamos fora. Throw seria isso. Throw out, um phrasal verb que indica eliminar, jogar fora. E embaixo, what we eat, quer dizer, aquilo que nós comemos, aquilo que nós ingerimos. Pela proposta apresentada, ele ainda fala ali, 40% quer dizer, 40% of all food, quer dizer, de toda comida, in our country, no nosso país, is never eaten, quer dizer, nunca é consumida, comida. While 50 million Americans, enquanto que 50 milhões de americanos, do not have consistent access to food. Olha isso. Do not have, quer dizer, não tem acesso consistente à comida. Quer dizer que você joga fora 40% e há pessoas que nem têm o que comer. Basicamente, seria essa proposta do texto. Agora, a imagem aqui, sobre essa campanha, ela fala, qual seria a resposta, pessoal? O que você entendeu agora, depois dessa nossa leitura? Como é que você retrataria o problema? É fácil, não foi? É isso mesmo. O desperdício de alimento. Os 40%, olha lá, que nunca é comida jogada fora. Então, aqui fica a campanha para você pensar, ok? Muito bom, não é? Vamos ver mais um caso? Olha isso daqui. A foto, analise sempre as fotografias e o que você vê ali atrás, o lixo, não é? E ele começa dizendo o seguinte, a pergunta, according to the sentence, qual seria a sentença que ele está querendo que você analise? If trash could talk, quer dizer, if trash could talk in relation to the word trash, quer dizer, você percebe ali na foto um produto com a fala, if trash could talk. E aqui ele te pergunta, com relação a palavra trash, que seria, no inglês, aqui no caso, se eu te der uma dica, você já viu ali atrás, não é? Seria o lixo, olha só, trash. Mas há um problema muito interessante aqui colocado, em que o professor diz o seguinte, What is the odd one out? Se você souber vocabulário da língua inglesa, aqui pegou um pouquinho pesado. Porque, realmente, quando nós lemos as palavras todas, uma não se enquadra com a palavra trash, que não é sinônimo para lixo. Você sabe qual é? Qual seria? Isso nós nem pastemos ainda para a leitura desse texto. Veja bem, aqui seria realmente o conhecimento vocabular. Por isso que essas aulas aqui são importantes, eu acho, para que você consiga entender e aprender um pouco mais sobre a língua inglesa. Vamos ver como funcionou aqui? A palavra é? Mil cem. Exatamente, mil cem. Que significa? Algo que você vai ver ali. Porque se eu te der mais dicas, nós vamos começar a responder outras questões. Vamos partir para uma próxima. Olha aqui, ó. Essa é muito fácil. O que está sendo vendido neste artigo? Se você olhar bem, vamos lá, ó. If trash could all contain six poems. Quer dizer, se o lixo pudesse falar, contém sessenta poemas. Agora já ficou fácil. Stories and musings about trash. Vamos falar sobre musings agora? Olha ali, ó. Contém histórias e reflexões. Aquilo que você pensa sobre musings, é isso. O que você pensa sobre o lixo. Waste and wastefulness. Quer dizer, o lixo e o descarte. Quer dizer, é tudo aquilo que você joga fora. Tudo aquilo que é descartável. Written by Jackie Oatman. Quer dizer, a escritora, Jackie Oatman, a passionate, lifelong waste hater. Quer dizer o quê? Passionate, apaixonada. Lifelong waste hater. Veja bem, lifelong waste hater. Lifelong é de uma vida toda. Waste hater. Hater é quem odeia, quem não gosta. Waste, lixo. Ela não gosta de lixo. Então, quer dizer, ela é totalmente contra o descarte de produtos. Olha isso. Author and zero waste expert. Olha lá, ela é autora e ela é perita. Zero waste, quer dizer, em não descartar nada. Quer dizer, tudo deveria ser reaproveitado. It will amuse. Isso tudo vai te divertir. Olha lá, amuse. Vem de amusement park. Lembra disso? Amuse. Delight. Também um sinônimo. And ideally. E a ideia principal. Provoke and inspire a new consumer culture. O que ela quer que você faça? Provoca você e vai te inspirar para uma nova cultura de consumo. Olha lá. Inspire, inspirar. A new consumer culture. Uma cultura nova de consumo. E a pergunta agora é fácil. O que está sendo aqui vendido no artigo? Nós já vimos. É um livro. É um book. Olha só. Mas vamos ler as outras palavras? Por méritos de entendimento. Magazine, é uma revista. Comic, seria gibi. Article, é um artigo. Essay, como se fosse uma redação, um trabalho escolar. E scrapbook, seria um caderno de anotações. Olha lá. Um bloquinho de anotações. Não é? Quer dizer que aqui realmente seria o livro. Vamos ver mais uma questão? What is the synonym for musing? Agora ficou fácil. Você já sabe. Veja bem. Musing, então, seria aquilo que você vai pensar a respeito. Aquilo que você vai raciocinar sobre o fato. Na tela você tem neglect, ignore, reflect, deprive, leader and amuse. O que seria aí um sinônimo para musing? Ficou fácil novamente. Eu acho que agora você viu. Seria uma reflexão. O verbo reflect. É isso daí. Muito bem, pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Espero vocês nos nossos próximos vídeos. Para que vocês consigam melhorar a cada dia a sua habilidade, a sua capacidade de conseguir resolver os exames de língua inglesa. Um grande abraço a todos. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal. Deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.